Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Olha, eu vou aproveitar que eu fiz a raiz do meu cabelo semana passada, né? Porque meu cabelo é feito luzes, né? E como os brancos nascem, aparecem, a gente tem que esconder, né? Aí a cabeleira fez pra mim a raiz, que eu não consigo fazer sozinha, tudo, só consigo na frente. Só que já dá uma mudada na cor do cabelo, né? Porque a tinta, você sabe, sempre muda. Acaba tonalizando o loiro que tava, bem loiro mesmo. E eu vou fazer aqui uma tonalização em casa. Pelo menos isso eu aprendi a fazer. Vou mostrar essa tinta que eu vou usar, ó. Vou usar 1089, que é o loiro perolado, né? Pra muita gente fica, pra outras não, depende do tom que tá o fundo do seu cabelo. Fundo de clareamento, né? Ó, 1089. E vou usar, ó, oxigenada de 10 volumes. Ó, vou colocar um pouquinho desse Bepantrix. Bepantrix, que é o Bepantol, né? Que ele é o hidratante. O cabelo agradece. Vou fazer... Eu vou colocar meio tubo da tinta. No caso aqui, essa da Eco, ela vem com 50 gramas. Eu vou colocar 25 gramas, tá? 35 de oxigenada, 10 volumes. Certo? E uma coisa que eu vou fazer diferente, que eu aprendi no canal de uma querida, a pretinha. É... Eu vou usar um shampoo, né? Qualquer aí, ó. É branco. A d'água, a flora que eu tenho aqui, é o shampoo mesmo. É, shampoo, hidratação. Tudo ajuda, né, gente? A não ressecar. Você sabe que química acaba com o cabelo, resseca muito. Então, a gente tem que dar uma ajudinha, né? Essa do shampoo, muita gente não conhece, né? Já faz com a... Ou com a tinta direta, que às vezes não rende. Ou com o creme, né? De hidratação, uma máscara. E... Eu prefiro, às vezes... Às vezes eu faço com máscara, depois que eu já lavo o cabelo. Mas hoje eu quero fazer primeiro com o shampoo. Então, já coloquei a tinta no potinho, tá? Usa sempre o potinho de plástico. Não usa nada metal, tá? Nem colher de metal também pra medir. Aqui foi... Eu falei 25 gramas, só certo. A metade... É a metade do... Do tubinho. Agora, eu medi aqui, ó, 35. Esse eu já gosto de medir, porque... Às vezes eu ponho no olhômetro e não fica muito certo. Ó, vou misturar aqui. E... O meu Pepantrix, Pepantol, ele... Ele é bom pra pele também, viu, gente? É um hidratante muito bom. Eu coloco... Como o meu é de spray, eu vou colocar assim, ó. Uma medidinha assim. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Ó. Beleza. Vou colocar umas gotinhas desse óleo aqui, ó. Pronto. Nada de exagero. Sempre procure mexer com espátula, alguma coisa de plástico, tá, gente? Não coloca coisa de metal, não. Já falei isso, mas é bom sempre reforçar, né? Pode oxidar a tinta. Aí pode dar diferença no seu cabelo. Agora falta o shampoo. Primeiro mistura bem a tinta, ó. Com os produtos que eu coloquei. Eu queria esperar mais um tempo pra fazer a tonalizaçãozinha, mas... Aí já começam a aparecer os brancos, aí eu já quero fazer de novo a raiz. Apesar que eu tô demorando muito pra fazer a raiz agora. Não tô me incomodando tanto com os brancos, não, gente. Ó, bom. Vou pôr o shampoo aqui, ó. Uma qualidade... Uma quantidade... Uma quantidade boa aqui, ó. Não vai influenciar, né? Em nada. Ele só vai render mais, vai ficar mais líquido. Prontinho. Vou passar, tá? Vou passar com a mão mesmo, sem luva, porque essa tinta aqui não vai manchar minha mão. Então, eu voltei aqui. Já terminei, vou esperar uns 20 minutos, mais ou menos, né? Ou conforme vai envolvendo, que vai escurecendo, vai pegando a tinta, eu vou tirar, tá bom? O meu pega muito rápido, porque ele tá muito claro, né? E aí eu volto pra mostrar. Ah, uma dica. Essa dica do shampoo... E muita coisa que eu aprendi... Eu aprendo, eu faço sozinha. Eu aprendo o que eu faço sozinha. Desculpa. Eu aprendi com a Pretinha. Ela tem um canal no YouTube faz muito tempo. Há muito tempo eu sigo com ela. Ela é muito gente boa, viu, gente? Podem seguir ela, podem perguntar coisas. Ela responde pra todo mundo. Ela é uma pessoa muito bacana. Uma pessoa muito educada. Obrigada. Até já, meninas, eu já tirei a tinta, tá? Já tirei a tonalização. E passei isso daqui, ó, que vem com a tinta. Mas o meu é sempre em dose dupla, porque o meu cabelo é aquele montão de cabelo, sabe? Aquele montão de cabelo, montão. Tudo em dose dupla. Então, eu fiz... Já vem com a tinta esse daqui, já sempre deixo guardado aqui em casa. Ele é um tratamento capilar pós-coloração, colágeno hidrolisado, queratina e sericina. Não sei o que é isso, mas deve ser bom. Porque ele deixa o cabelo muito gostoso, depois que você faz uma tintura, alguma coisa assim. É um tratamento mesmo. Eu vou deixar aqui uns 5, 10 minutos e vou voltar de novo pro banho. Aí eu vou terminar com um condicionador. Vou macio o meu cabelo. Depois de qualquer procedimento químico, tem que tratar muito bem, né? Ainda mais o cabelo seco. Cabelo loiro, cabelo quimicamente tratado. Tem que começar a pentear o cabelo daqui, ó. Nas pontas, pra não vir arrebentando. Meu cabelo já cai bastante. Eu sempre tenho que lembrar disso daqui. Ah, eu vou fazer uma escova, porque a escova sempre dá um resultado diferente, né? Mais bonito, eu acho. Labrinho. Bom, gente, eu vou passar um livinho. Vou passar esse aqui, ó. Dá pra ver aí? Livin produtor. Meu cabelo tem que ser uma dosinha generosa, viu? Uma dose generosa. Eu põe uma gotinha de reparador, ó. Linguinho, tá, gente? Senão vai ficar... Vai ficar pesadão. Ai, como tem um cheiro gostoso esse livinho, meu Deus do céu. Vou secar agora, não vou falar, tá, gente? Só pra mostrar todo o passo a passo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu fiz a tonalização com 10,8,9, mas isso, gente, só pra ficar registrado, tá? Eu não sou cabeleireira, mas eu entendo de alguma coisa do meu cabelo. Não adianta você querer perguntar pra mim que cor que eu passo. Eu não tenho cor. É um processo que eu faço. Eu faço luzes, apesar que eu demoro bastante pra fazer as luzes, mas eu faço. Aí, a cabeleireira tonaliza pra mim e aí eu vou mantendo em casa, entendeu? Assim que ele vai dando, assim, uma escurecidinha, uma mudada de cor por uso de produtos, assim, eu mesma já faço uma tonalização com a tinta. É a 10,89, da... Acho que foi dessa vez eu usei da Eiko. Tá aí no vídeo, né? Então, é isso, gente. Eu não tenho como falar como que você vai deixar o seu cabelo com a cor do meu cabelo. Não tem como. Cada cabelo é um cabelo, né? Depende do que você faz. Depende da textura. Depende do fundo. Como tá o fundo... O fundo de clareamento, né? Eu aprendo bastante no canal da Pretinha, né, Pretinha? O canal da Pretinha, onde todo mundo faz o Martinha, né, Pretinha? É pra cabeleireiros, mas as xeretas também vão lá. E eu tô sempre lá, viu? Então, é isso. Vocês gostaram da cor? Eu sou assim. Eu não gosto nem de amarelo e nem de cinza. Platinado? Jamais, não gosto. Eu gosto assim. Estão até um pouco mais claros. Eu gosto. Mas assim, acho que já tá de bom tamanho. Já voltei quase a minha cor de antes, quando... Antes de eu tonalizar a raiz, né? Fazer a raiz. E... Porque quando faz a raiz, tá aquela mexidinha, né? Então, escorre sempre tinta, tal. Então, a gente tem que dar uma... Fazer uma limpeza no cabelo, tal. E depois fazer uma tonalização, né? Então, é isso, gente. Eu... Era isso. Eu queria mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo depois de tonalizado com 1089 loiro perolado. Beijo pra vocês. Obrigada por ter assistido. Dá um joinha no vídeo se você gostou, tá? Um beijo e até. Tchau!